Pelas barbas do profeta, jamais permita que façam esse tipo de instalação aí na sua casa e eu vou te dizer porquê. É isso mesmo meus amigos, jamais permita que o eletricista vai na sua casa e faça esse tipo de instalação aí, porque tem muito eletricista preguiçoso que faz esse tipo de instalação, isso aqui é uma cagada, isso aqui é serviço de preguiçoso. E olha só o que aconteceu aqui na casa da minha irmã, o eletricista veio aqui e fez esse serviço aqui de preguiçoso e olha só, deu um curto aqui ó, queimou toda a fiação e a tomada não tá funcionando. Então eu vou mostrar pra você o jeito certo de fazer, simples, pra nunca você deixar um eletricista aí e fazer esse serviço aqui, porque muitas vezes ele faz esse serviço velho porco aqui, pra ganhar o seu dinheiro fácil e ligeiro e fim de deixar essa cagada aqui ó. Porque o que que acontece aqui, além de deixar os fios assim a amostra ó, pra facilitar dar um curto, danificar a sua instalação, aqui também tem um sistema único, fica sobrecarregando os bornes aqui ó, porque aqui tá tudo interligado juntamente, principalmente esse primeiro aqui, por mais que você use aqui ele vai sobrecarregar. Então não faça esse tipo de instalação na sua casa e nem permita que outro eletricista que você for contratar aí faça esse serviço aqui de preguiçoso, certo? Então eu vou mostrar pra você um jeito bem simples, fácil e seguro, que não vai correr risco de danificar a sua tomada e nem de dar nenhum curto, beleza? Então o que que a gente vai fazer? Vamos tirar isso aqui tudinho, esse serviço aqui de preguiçoso. Retirei tudo, aparentemente foram só os fios que foram queimados, tomada tripla ainda tá em perfeito estado. O que que você vai fazer aqui, pra instalar sua tomada de um jeito bem simples e seguro? Vocês viram que aqui só tinha fase e neutro, não tinha o aterramento, certo? Vamos fazer com o aterramento pessoal, agora, que é pra fazer o jeito bem certo. Aqui tá os três fios ó, o que que a gente vai fazer primeiro? Primeiro, a gente vai cortar aqui ó, dessa forma aqui ó. Vamos tirar essa aqui ó, vai fazer dessa forma aqui ó, descascar as três partes. E esse tanto aqui ó. Pronto, feito isso aqui, agora o que que a gente vai fazer? A gente vai primeiro, a gente vai medir aqui ó, três dedos de cada um, e a gente vai cortar um tanto assim ó, três dedos. Depois de três dedos, a gente vai abrir um espaço aqui de três dedos, dessa forma aqui ó. Vamos pegar um estilete. Bem simples hein pessoal, isso aqui não tem mistério. Vou mostrar pra você, bem fácil aí, pra você fazer uma instalação super segura, correta. E que não vai ter problema aí na sua casa. Olha só como é que ficou, vai ficar dessa forma aqui ó. Feito isso aqui, o que que você vai precisar mais? Vai precisar de três pedacinhos, dez centímetros dessa forma aqui. A gente vai descascar três dedos, de cada lado. E as pontinhas dessa forma aqui, que vocês estão vendo ó. Feito isso aqui ó. Agora o que que você vai fazer? Você vai pegar aqui ó, uma dessas partes aqui, e vai fazer esse processo aqui ó. Pega o fio, vai fazer dessa forma aqui ó. Enrola bem enroladinho, hein. Pra não ter perigo de soltar, tá meus amigos? Feito isso aqui. Fazer esse processo em todas. Pronto, olha só como é que ficou. Agora aqui já temos pra duas entradas. Agora vamos colocar mais outro. Da mesma forma. Pra ficar as três pernas dessa forma aqui. Olha só como ficou. Agora a gente vai isolar isso aqui, bem isoladinho com a fita. Que é pra gente montar aqui. E vocês vão ver como fica super fácil. E um método bem seguro. E pronto meus amigos. Olha só, tudo isoladinho. Pra não ficar nem o fio aparentando. Olha só, não correr o risco de... De dar um curto aí. Agora vamos montar. Esse aqui é o vermelho, que é a fase ó. O que que a gente vai fazer? Olha só, processa isso aqui ó. Você vai pegar esse daqui ó, e vai colocar aqui. Deixa eu afrouxar ele aqui bem. Olha só, você vai colocar essa parte aqui ó. Acachou. E aperta aqui. Pessoal, aqui vai ficar um sistema independente. Cada borne, o seu fio. Não vai ter risco aqui de acontecer um curto. Nem sobrecarregar nenhuma das entradas das tomadas aqui ó. Fez isso aqui ó. Coloca aqui. Aperta novamente. Fazer esse processo aqui nos três. Mostrar como é que ficou. Olha só, depois de pronto, como é que ficou meus amigos. Olha aqui ó. A fase né isso? Tudo encaixadinho ó. Sem nenhum fio aparente. O terra também ó. Tudo encaixadinho. E o neutro. Olha só. Esse tipo aqui de instalação pessoal. Super fácil. Para você instalar sua tomada tripla. Olha só ó. Essa forma aqui não tem risco nenhum. E jamais deixe de fazer aquele tipo de serviço lá que vocês viram. Serviço de preguiçoso. Que fim da dano curto. Estragando, danificando sua tomada aí. Então, espero ter ajudado. Faça essa dica aí quando você precisar. Que quiser fazer sua instalação de tomada tripla. Que vai dar super certo. Valeu. Forte abraço. Tamo junto. Até a próxima.